Vamos lá, antes de entrar no conteúdo, vamos se apresentar, eu sou o Bruno, talvez a galera que acompanha o Érico há mais tempo talvez não me conheça, tem gente que já me conhece, normalmente já faz contato agora comigo pelo WhatsApp, pelo Instagram, normalmente sou eu que estou respondendo. Esse ano eu entrei aqui para sonar o trabalho do Érico, a gente vem seguindo essa parceria que desde janeiro tem mudado bastante o nosso canil, eu aprendendo muito sobre cachorro, uma coisa que em outra oportunidade eu vou contar para vocês, mas aprendendo muito, então é isso. Aí, se apresenta aí, Érico também. Boa noite, galera, meu nome é Érico, muita galera do meio assim me conhece como turco, muita gente me chama de turcão, de turco, no meio do American Band, sou bem conhecido assim, tenho 40 anos, estou envolvido na criação tem bastante tempo, tive cachorro a minha vida inteira, desde que eu me entendo por gente, desde criança eu sempre tive cachorro, é uma paixão, é um envolvimento muito grande, eu sempre tive envolvido com os animais e não só de ter, mas sempre tive um movimento muito grande em criar, é a paixão que eu tenho não só pelos animais, mas sim na criação, entendeu? É uma coisa que me move muito, é essa questão de criar. O Bruno veio num momento que eu estava passando por um momento difícil na criação, conturbado, assim, sem tempo, muita correria e muitas pessoas me cobram da divulgação, né? Pô, Érico, tu tem que aumentar essa divulgação, tu divulga pouco, muitos cachorros seus estão aí e ninguém te conhece, ninguém conhece a tua criação, poucas pessoas conhecem o trabalho, conhece os seus cachorros, mas não conhece o seu trabalho, né? E não dá tempo, né, de fazer tudo, vida corrida, a gente não vive de cachorro, né? A gente tem trabalho, tem família, tem filho e foi quando eu chamei o Bruno pra poder ajudar nessa questão da divulgação, nessa questão da mídia, nessa questão da parte digital e de contato com o cliente. Então, vamos lá! Tchau! Tchau!